Ninguém na rua Estando tão longe da minha terra Tive a sensação De ter entrado numa taberna De braga ou monção E um homem velho se acercou E assim falou Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Me fará recordar Aldeia branca Que deixei Atrás do mar Vamos brindar Com o verde vinho Para que possa cantar Canções do vinho Que me fazem sonhar Com o momento de voltar Falou-me então Daquele dia triste O velho Luís Em que deixara Tudo quanto existe Para o fazer feliz A noiva, a mãe A casa, o pai E o cão também Pensando agora Naquela cena Que na estrangea vi Recordo a mágoa Recordo a pena Que com ele vivi Bom português Regressa breve E vem de vez Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Me fará recordar Aldeia branca Que deixei Atrás do mar Vamos brindar Vamos brindar Com o verde vinho Para que possa cantar Canções do vinho Que me fazem sonhar Com o momento de voltar Ao mar Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Me fará recordar Aldeia branca Que deixei Atrás do mar O dinho verde Com o vinho verde Com o vinho verde